Abra sua Bíblia comigo, capítulo 13 do livro de Lucas, a partir do versículo 10, quem achou, diga amém. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher que tinha espírito de enfermidade e havia há 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse a multidão, Seis dias há em que é mister trabalhar, nesses dias vinde para serem curados, e não no sábado. Respondeu-lhe Jesus, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento e não o leva a beber? E não convinha assaltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas que Jesus fazia. Quantos podem dizer um glória a Deus por esta palavra? Bate sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor me fez chegar aqui e estar reunido com esses irmãos, Pai, que sintam a presença de Deus desde que cheguei a este lugar. Que o Senhor, nesta noite, Pai, possa tomar-me em Tuas mãos, porque eu sou ferramenta Tua, meu Deus, e reconheço que ferramenta não pode ser usada sozinho. Então, em nome de Jesus, toma-me em Tuas mãos e prepara-nos, Pai, para receber da Tua Palavra, qual o Senhor me confiou, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, fazer com que esta igreja esteja com o coração aberto e com o ouvido aguçado para entender aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Fica conosco e sinta-se em liberdade, Espírito de Deus, para operar no meio de nós conforme a Tua vontade. E a igreja diz... Amém! Podem sentar, meus irmãos. Eu costumo sempre dizer que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Então, nesta noite, não se atente para a minha aparência de mensageiro. Atente para o dono da mensagem que me confiou esta palavra para que eu pudesse compartilhar com você nesta noite. Que a sua atenção esteja apenas voltada para a mensagem e não para o mensageiro. Porque o dono da mensagem é mais importante do que eu e convém que ele cresça, que eu diminua neste lugar. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus pôs em meu coração. Eu estava em casa, se eu não me engano, e eu recebi o convite por uma mensagem do meu amigo Anderson. E eu fiquei assustado. Eu falei, Jesus, o que é que eu vou pregar? E eu comecei a estudar algumas coisas. E quando eu comecei a estudar, o Senhor me trouxe a lembrança dessa passagem. Passagem essa que está no epígrafe, a mulher que andava encurvada. Nós vemos aqui que o livro ao qual nós nos referimos nesta noite foi o livro de Lucas. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Nós vamos entender que o livro de Lucas é um livro muito complexo. É um livro que abrange os fatos que Jesus e os milagres que Jesus realizou de uma forma mais minuciosa. Lucas se retrata de alguns fatos que Jesus realizou. E algumas coisas que nós vamos ver no livro de Lucas, nós não vamos achar nos outros evangelhos. Que são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Evangelhos sinóticos por quê? Porque foram escritos numa mesma visão. Visando um público diferente. Porém, a visão era a mesma nos seus escritos. A palavra sinótico vem do grego que significa o mesmo olhar. Então, os três escreveram com uma perspectiva diferente. De alcançar um povo diferente. Porém, escreveram com a mesma visão. E na visão a qual Deus deu para Lucas, foi a visão mais ampla. Porque se nós formos estudar um pouquinho, nós vamos analisar que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é um evangelho pequeno. Se nós formos analisar, é um evangelho que contém apenas 16 capítulos. É um evangelho rápido. É um evangelho sucinto. Ele foi objetivo em suas palavras. E os estudiosos afirmam que Marcos dirigiu o seu evangelho ou escreveu o seu evangelho para um público romano. Um público que não era cristão. Um público que não era judeu. Ele escreve o seu evangelho para um público que não era cristão. Por isso, ele foi rápido e sucinto. E não fez questão de citar profecias como fez Mateus. Mateus, após o livro de Marcos ser escrito, ele pega a sua caneta e começa a escrever o evangelho de Jesus segundo as palavras de Mateus. E Mateus começa a escrever, mas ele se preocupa em atrair a atenção dos judeus para a sua palavra. E se nós formos ver, Mateus vai dar ênfase a Jesus como filho de Abraão, o pai dos hebreus. E ele vem trazendo toda a genealogia e se nós formos analisar, 72 vezes foram repetidas essas palavras. E isso aconteceu para que se cumprisse o que disse tal profeta. Então, Mateus, ele tinha essa preocupação de atrair a atenção do povo hebreu e a inscreve para o público hebreu. Já Lucas, em sua mensagem, nós vamos analisar que primeiro, Lucas não era judeu. Segundo, Lucas não era apóstolo. Lucas não conheceu Jesus, mas nós vamos ver que Lucas era médico, Lucas era um pesquisador. E ele une o útil ao agradável. Pega o evangelho de Marcos, pega o evangelho de Mateus, junto com os testemunhos dos irmãos. E começa a escrever que para mim é o mais belo evangelho escrito. Porque o evangelho de Lucas, o evangelho de Jesus, segundo Lucas escreveu, era direcionado ao povo grego. Era escrito numa linguagem grega. Na época que Lucas escreveu esse evangelho, a linguagem grega era a linguagem universal. Então, com isso, ele queria passar a mensagem que Jesus não é salvador dos judeus. Jesus é salvador de todo o universo. E ele queria trazer essa ideia para o povo. E ele começa a escrever o seu evangelho de uma forma diferente. Mateus disse que Jesus era descendente de Abraão. Lucas foi mais além, dizendo que Jesus não era só descendente de Abraão. Era descendente de Adão, o pai da raça humana. Filho de Deus, que foi feito por Deus para coroar a sua criação. Então, nós vamos ver e já entendemos o seguinte. Que Lucas vem trazer uma ideia mais ampla acerca do que Jesus fazia. Se nós formos analisar alguns capítulos e alguns textos que Lucas cita. Nós vamos ver que em outros evangelhos não está escrito. Por exemplo, esse texto aqui, do qual tem sete versículos separados dentro da Bíblia Sagrada. Só existe no capítulo 13 do evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Por exemplo, também, a parábola do filho pródigo, você não vai achar em nenhum outro evangelho. Você só vai encontrar no evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Então, ele dá uma amplitude maior para a obra que Jesus tinha realizado na terra. E aí, nós vamos ver que o evangelho de João é totalmente diferente dos evangelhos sinóticos. A Bíblia vai nos dizer, em suas entrelinhas, que João escreveu o evangelho de Jesus. O evangelho qual nós conhecemos, que ele começa dizendo que Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só que esse verbo se fez carne. A preocupação de João era com a igreja de Éfeso. Porque ele olhou para a igreja de Éfeso e viu que o germem da heresia estava entrando na igreja. E estavam querendo diminuir a divindade de Jesus. E ele entra escrevendo em seu evangelho, não com a genealogia, não com os milagres de Jesus. Ele vem como está escrito no princípio. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas o verbo se fez carne. Ele queria restituir a imagem da divindade de Jesus. Que Jesus era homem, mas era Deus. E ele queria transpassar essa ideia para aquele povo. Para que eu não possa me alongar na introdução, eu já quero chegar aqui no capítulo 13, ao qual nós nos referimos essa noite. Capítulo 13 é esse que Lucas começa a escrever, falando dos acontecimentos que estavam na vida de Jesus. Nós vamos analisar aqui no capítulo 13 do livro de Lucas. Jesus está se dirigindo a Jerusalém. Mais precisamente, Jesus está na região de Pereia. Jesus havia saído da Galileia, já tinha passado por Santa Maria, passado pela Decápolis, e estava em Pereia. Pereia é a região que fica mais próxima da Judéia. Que é onde está localizado Jerusalém. Para onde Jesus estava se dirigindo para ser crucificado. E Jesus vai se dirigindo, vai andando para a Judéia, para encontrar a cidade de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele está na região de Pereia, ele está caminhando com os seus discípulos. E de repente, ele começa a dialogar com os seus discípulos. E o capítulo 13 começa com Lucas narrando que ele estava com os seus discípulos, dizendo. Olha, naquela época, o Heródio, na verdade o Pilatos, estava sacrificando pessoas. E ele disse, vocês meus discípulos, pensam que eles são mais pecadores que vocês? Não, 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 muito pelo contrário. Se vocês não se arrependerem, perecerão igual a ele. E aí ele vem discorrendo em todo o capítulo 13. E aí ele chega no versículo 6 e começa a falar da parábola da figueira que não dá fruto. E ele começa a dizer, olha, se você não der fruto, você só serve para ser cortado e lançado no fogo. E aí o que mais me impressiona é quando Jesus, quando Lucas chega no versículo 10 e começa a narrar uma história que essa história não foi narrada nunca antes. Ele começa a narrar uma história de uma mulher que a vida dessa mulher falou comigo de forma maravilhosa. A vida e o exemplo que essa mulher deu fez com que eu me tornasse mais crente. A vida e o exemplo que essa mulher deu corroborou para que eu ficasse mais firme com Jesus. E aí ele começa a descrever. Porque ensinava Jesus com outras sinagogas. Jesus não podia ensinar numa sinagoga sem que lhe fosse dada a oportunidade. Nós vamos entender o que é sinagoga, meus queridos, quando nós paramos para estudar. Nós vemos que a palavra sinagoga vem do grego sinago, que significa ajuntamento. Para simplificar melhor, eu quero simplificar para que vocês entendam. Significa a congregação dos judeus. Era onde os judeus se reuniam para prestar cultos a Deus. Mas esse culto era prestado de uma forma diferente. Porque a sinagoga, ela tinha um tríplice propósito. Ela tinha o propósito da oração, tinha o propósito da educação que envolvia o ensino. E tinha outro propósito que distingue de todos esses dois que eu citei aqui. Era o propósito de fazer com que as questões governamentais fossem resolvidas também na sinagoga. Em questão de ajudar ao povo. E aí, o único propósito que fez Jesus ir até a sinagoga, a princípio, foi a vontade que ele teve de orar. Como eu já falei, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava a caminho da região da Judéia. Ainda estão em Pereia. Ele caminhando com os seus discípulos e dialogando. Ele avista uma sinagoga. E ele vai em direção a ela com o princípio em sua mente de orar. Porque Jesus costumava orar habitualmente. E ele entra na sinagoga para orar. Porque dentro da sinagoga havia um chefe. E esse chefe é que ficava responsável pela liturgia do culto. Você só ficava responsável por orar em voz alta se ele lhe concedesse a oportunidade. Você só podia lhe ensinar na sinagoga se ele lhe concedesse essa oportunidade. E aí Jesus se aproxima, chega lá e recebe a oportunidade. E Lucas começa a narrar a história. Uma história muito linda. Uma história muito bela. Uma história que eu me emociono. E que Deus falou fortemente comigo. Ele começa a narrar no versículo 10 que estava Jesus ensinando em uma das sinagogas. Porém, enquanto Jesus ensinava, alguém se aproximava da sinagoga. Porque Jesus estava ensinando e o versículo 11 afirma. E veio ali. Veio ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Mas que mulher é essa, Macleiton? A Bíblia não fala o seu nome. A Bíblia não fala a sua genealogia. A Bíblia não fala se ela tinha família. A Bíblia não fala de onde ela veio. A Bíblia não diz coisas a respeito dessa mulher. Mas apenas esses sete versículos me fizeram entender que essa mulher era crente. E que através das suas atitudes, ela alcançou o seu milagre. Aquela mulher entra na sinagoga e Jesus avista ela. O versículo 12 vai nos dizer que Jesus chama para si. Mas para que isso acontecesse, meu querido, essa mulher passou por muita prova. Essa mulher passou por muita luta. Porque nós sabemos que todo judeu, essa mulher era judia. Porque nós vamos ver aqui no versículo 16 que Jesus chama ela de filha de Abraão. Abraão, pai dos hebreus. Então eu subentendo que essa mulher era judia. E nós sabemos que os judeus consideram todo aquele que tem uma deformação em seu corpo como um pecador. Então aquela mulher sofria de preconceito. Aquela mulher sofria de calúnia. Aquela mulher sofria de várias outras acusações. Porque aquela mulher andava pelo meio do povo. E o povo apontava, olha lá vai a pecadora. Olha lá vai a mulher que anda de cabeça baixa. Olha lá vai aquela que não serve para nada. Olha lá vai aquela que Deus não se importa. E aquela mulher sofreu de várias acusações. Mas o que eu entendo com ela, é que ela foi uma mulher que não desistiu em circunstância alguma. A Bíblia narra que foram 18 anos de enfermidade. Ou seja, 18 anos são equivalentes a 7 mil dias. A Bíblia narra sua enfermidade como uma enfermidade que fazia com que ela andasse de cabeça baixa. Andasse de cabeça baixa sem poder olhar para a plenitude dos céus. Andava de cabeça baixa com muita dor. A Bíblia vai nos dizer que ela tinha uma enfermidade que fazia com que ela andasse encurvada. E diz a Bíblia na parte B do versículo 11. Que ela não podia de modo algum endireitar-se. Quando eu leio essa passagem aqui. Que ela não podia de modo algum endireitar-se. Eu entendo que aquela mulher já tinha buscado em outras fontes ser a cura. Já tinha buscado em outras oportunidades a sua cura. Porém, ela não havendo conseguido aquilo que ela tanto procurava. Ela recebeu a informação de um culto. Que talvez aquele culto mudaria a sua história. E eu quero parafrasear aqui, irmãos. Eu imagino essa mulher indo pelo seu primeiro ano na sinagoga. Que é a congregação dos justos. Que é a congregação dos judeus. Ela se encaminha para a sinagoga. E no intuito de receber a sua cura. Ela ouve falar que Israel viria aquele que iria redimir o seu povo. Aquela mulher a ouve pela primeira vez. Que alguém poderia mudar a história. Cujo o profeta Isaías narra. Aquele que é o maravilhoso conselheiro Deus forte. O pai da eternidade e o príncipe da paz. Estava por vir. E isso era o assunto preferido dos judeus. Dizer e falar que o Messias que redimiria Israel estava por vir. E aquela mulher vai no culto no primeiro ano. E chega lá e ouve. Que ela já buscou em várias fontes. Mas haveria que vir uma fonte. Que é fonte conhecida como fonte de água viva. Que poderia trazer para ela a cura esperada. Ela vai no primeiro ano na sinagoga. E volta de mão vazia. Ela vai no segundo ano na sinagoga. E volta de mão vazia. E ela vai consecutivamente, meus queridos. Dezessete anos seguidos. Voltando para casa. Do mesmo jeito que foi. Voltando para casa. Do mesmo jeito que chegou na sinagoga. Porque naquele lugar havia o chefe. Que o chefe tinha um discurso pesado. Ele falava da lei. Ele falava que é olho por olho. Dente por dente. E ela ia e voltava. Ia e voltava. E não encontrava nada. Até que um dia aquela mulher decidiu não desistir. E aqui eu começo a falar sobre as características que essa mulher possuía. Nós vemos o seguinte. Para que eu possa ir dezessete vezes em um lugar. E voltar sem receber nada. Para voltar no décimo oitavo ano. Eu só volto lá. Se eu tiver uma característica. Se eu for persistente. Essa mulher era persistente. Ela já foi no primeiro ano e não recebeu nada. Ela foi no segundo ano e não recebeu nada. O máximo que ela ouvia. Era um discurso pesado da lei. E aquela mulher não ouvia nada. Que trouxesse paz ao seu coração. E ela vai no segundo ano. No terceiro ano. E vai assim consecutivamente. E eu vejo nessa mulher a persistência dela. Por meio da fé. Porque Paulo escreveu. No capítulo 12. De Romanos. Que a mulher. Perdão. Paulo escreveu. Paulo não. A carta aos hebreus está escrita. No capítulo 10. Versículo 36. Que nós temos a necessidade. De ter a perseverança. Para que havendo feito a vontade de Deus. Alcancemos a promessa. Entendam o que eu falei. Aquela mulher era persistente. E a persistência dela. Se dava por meio da fé. Paulo escreveu. No capítulo 12. Versículo 12. Do livro de Romanos. Que nós devemos. Nos alegrar na esperança. Ser paciente. Na tribulação. E na oração. Perseverante. Aquela mulher. Que guia princípios. E ela começa a buscar. Por meio da sua persistência. E por meio da sua fé. A cura que ela tanto esperava. Aquela mulher tinha um sonho. O sonho daquela mulher. Era andar de volta. Com a cabeça reta. Aquela mulher tinha um sonho. O sonho daquela mulher. Era ver o céu novamente. O sonho daquela mulher. Era admirar. A plenitude dos céus. E poder andar como uma pessoa normal. Sem ser julgada. Por isso ela persistiu. A Bíblia nos diz em Hebreus. Capítulo 11. Versículo 6. Que sem fé. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus. Acredite que ele existe. E que é galardor daqueles que o buscam. E aquela mulher. Entendia princípios. E por meio da sua fé. Ela decidiu persistir. E foi até o final. Acreditando. No que Jesus havia dito. Capítulo 7. Versículo 7. De Mateus. Pedir. Pedir. Dasfuzar. Buscar e acharei. Bater e a porta lhe serar aberta. Porque todo aquele que pede recebe. Aquele que busca encontra. E aquele que bate a porta lhe serar aberta. Aquela mulher entendia. O que Jeremias falou. No capítulo 33. Versículo 3. Clamam a mim. Respondertei. Anunciar-tei. Coisas grandes e firmes. Que ainda não sabes. E por causa desse entendimento. Que aquela mulher tinha. Ela decidiu não desistir. Ela caminhou. Acreditando que uma hora. Jesus haveria de aparecer. E redimir aquela mulher. Derramando sobre ela. A cura. Que ela tanto precisava. E necessitava. Segunda característica dessa mulher. É que ela era uma mulher paciente. Ninguém vai tantas vezes ao mesmo lugar. E volta lá. Na décimo oitava vez. Se não for paciente. Para esperar. E aqui eu já quero entender. O que o salmista falou. No capítulo 40. Do livro de Salmos. Versículo 1. Esperei com paciência. No Senhor. E ele se inclinou. Para ouvir o meu clamor. Entenda isso. A minha paciência. Na espera em Deus. Tem o poder de ativar. A manifestação da graça. Porque o texto é claro. Quando nos diz. Esperei com paciência. E ele se inclinou. O Deus. Que é majestoso e santo. Se inclinar perante o homem. É só a manifestação da graça. Que pode realizar esse feito. Deus com toda a sua majestade. Inclinando-se para ouvir o clamor do homem. Só pode ser graça. Só pode ser graça. Tem graça para você nessa noite. Tem graça para você nessa noite. Tem graça para você nessa noite. E com paciência. Esperando em Deus. Eu quero voltar a citar o capítulo 12. Versículo 12 de Romanos. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Sede paciente na tribulação. E persevere na oração. Nós estamos precisando aprender com essa mulher. Quando Deus não faz no primeiro ano. Nós já queremos dar um jeito. Quando Deus não faz no segundo ano. Nós já queremos fazer com a nossa própria força. Sabendo nós. Que não conseguiremos. Porque a Bíblia vai nos dizer através de Paulo. Capítulo 8. Versículo 28 de Romanos. Que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam. Eu quero entender. Que até quando eu estiver na prova. Aquilo está cooperando. Para que meu caráter seja forjado. Para que no dia da vitória. Eu possa manter as minhas vestes limpas. As minhas vestes alvas. E que nunca possa faltar o azeite. Sobre a minha cabeça. Tudo coopera. Todas as coisas contribuem para o bem. E aquela mulher entendia de princípios. E decidiu perseverar. E ter paciência para esperar. Porque ela sabia e cria. Que uma hora. Deus lá no céu. Iria se inclinar. Para ouvir o seu clamor. E para trazer sobre ela. Aquilo que ela tanto esperava. Eu já quero correr um pouquinho. Porque o tempo me chama. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte. Que aquela mulher insistiu. Aquela mulher teve perseverança. E aquela mulher. Através daquelas duas características. Que eu já citei. Perseverança e paciência. Adquiriu algo chamado. Experiência. Quando eu tenho perseverança. E tenho paciência. Para esperar que Deus me abençoe. Eu adquiro experiência. Por um único motivo. Eu adquiro experiência. Para que quando alguém estiver passando. Pela mesma situação que eu passei. Eu diga para ela. Ser firme minha filha. Porque eu consegui. E você vai conseguir também. Mas eu só adquiro experiência. Quando eu sou perseverante. E quando eu tenho paciência. Para esperar a perrote de Deus. Paulo falou. No capítulo 5. Versículo 4. Do livro de Romanos. Na sua parte A. Que a perseverança. Gera experiência. Lembre do que eu falei. A perseverança. Gera experiência. E quando eu tenho experiência. Eu tenho uma palavra. Para dizer para o meu irmão. Não desista. Prossiga. Porque. Eis que o teu redentor. Se levantará sobre a terra. E realizará aquilo. Que você precisa. Em nome de Jesus. Levanta a mão. Que eu quero profetizar. Aí desta semana. Você é experiente. Deus vai te usar. Para lançar sobre a vida de alguém. Uma palavra. Para que quem está caindo. Não pare. Para que quem está parando. Não desista. Deus vai te usar. Experiente. Para que você possa dizer. Ele levanta. Ser firme. E constante. Sempre abundante. Na obra do Senhor. Crendo que. O nosso trabalho. Para o Senhor. Não é vão. Aquilo que Paulo falou. No capítulo 15. Da sua carta. As primeiras corintias. Versículo 58. É verdade. O nosso trabalho. Para o Senhor. Não é vão. E Deus vai te usar. Experiente. Para lançar a palavra. Sobre alguém. E você vai ser. O canal de Deus. Para tirar pessoas. Da boca do inferno. E aquela mulher. Adquiriu experiência. Como eu já falei. Paulo falou. Que a perseverança. Gera experiência. E essa característica. Perseverança. Paciência. Gerou na experiência. E quando eu tenho experiência. Eu adquiro algo. Que está escrito. Na parte B do versículo. A experiência. Gera esperança. Aquela mulher. Através da experiência. Alcançou um sentimento. Chamado esperança. Esperança. Que ela tinha. Eu creio que um dia. Eu vou olhar para o céu de novo. Eu creio que um dia. Eu vou andar como filha. Digna de Deus. Com a cabeça erguida. Porque deixa eu te dar um recado. Deus é rei. E nós que somos filhos. Nós somos príncipes. E príncipes. Não anda de cabeça baixa. Em momento algum. O príncipe só baixa a cabeça. Uma vez na vida. E pergunte quando. Quando é para receber a coroa do reino. Meu Deus. Crente não pode andar de cabeça baixa. E aquela mulher. Como filha de Abraão. Não podia andar. Encurvada. Porque. Ela como filha de Abraão. Constituía-se filha. Do Deus que é rei dos reis. E senhor dos senhores. Só quem está entendendo. Já vai levantando a mão aí. E glorificando. Esse Deus que faz. Esse Deus que é. E esse Deus que realiza em nós. Tanto querer. Como efetuar. Segundo a sua boa vontade. A esperança daquela mulher. Fez com que ela se levantasse de manhã. Num dia de sábado. Para ir à sinagoga. Meu querido. Dia de sábado. Segundo a lei. A cura não poderia se evidenciar. Mas aquela mulher sabia. Que todas as coisas cooperam. E no sábado. Ela poderia alcançar a sua cura. E aí ela levanta. E vai em direção à sinagoga. Mas ela indo de um lado. Jesus está indo do outro. Jesus caminhando para a sinagoga. E ela caminhando também do outro lado. Enquanto ela caminhava. Para buscar a Deus. O milagre dela caminhava do outro. Só que o que eu acho mais interessante. É que o milagre dela chega primeiro. Porque eu me segue o texto. Enquanto ela chegava. Jesus já estava ensinando. Então quando ela chega. Jesus já estava lá. Talvez quando você chega em casa hoje. Jesus já passou por lá. E fez aquilo que você precisa. Dentro da sua casa. Dentro da sua parentela. Dentro da sua família. Porque o milagre chega primeiro. E a Bíblia é tão clara em dizer. Que através da atitude que essa mulher teve. Diante da presença de Deus. Fez com que ela chegasse à sinagoga. E nem pedisse cura. Porque o texto diz. Que quando Jesus a avistou. Ele a chamou. E aí eu entendo o que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus. Que ele conhece o nosso pedido. Antes que o pedido se forme em nosso interior. Jesus sabia. Jesus sabia o que aquela mulher precisava. Mas o que eu acho interessante. É que ela vai se aproximando da sinagoga. E ao chegar. Ela não ouve um discurso de lei. Ao chegar. Ela ouve uma voz diferente. Do que estava acostumado a ouvir. Ela ouve uma voz mansa e suave. Ela ouve uma voz. Que o apóstolo João chama de voz. Como de muitas águas. E ela ouve uma voz diferente. Um discurso diferente. E aquela mulher que sempre era excluída. Ficava lá no último banco da congregação dos judeus. Ela quando entra. Jesus a avista e fala. Vem pra frente hoje minha filha. Porque hoje chegou o milagre que você tanto esperava. Porque aquela mulher teve a esperança. Ela caminhou-se. E aí os judeus e os fariseus começam a ficar. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Porque não podia se curar no sábado. Porém Jesus achava uma brecha. Porque ele mesmo falou. Que os filhos dele se perdiam. Por falta de conhecimento nas escrituras. O que Deus falou a respeito do sábado. Foi que no sábado não podia se trabalhar. Fazer o bem pro irmão podia. E Jesus conhecendo. Perdão irmãos. Teologia não tem nada a ver aqui. Jesus conhecendo a lei por completa. Ele entendia. Que curar aquela mulher. Não lhe daria trabalho algum. Apenas lhe daria trabalho. Se ele fosse curar aquela mulher. Através da cura natural. Ou seja. Se ele fosse ter o trabalho. De triturar ervas. Para preparar remédio para aquela mulher. Ele não podia fazer. Mas o que eu entendo com Jesus. É que ele nunca precisou de remédio. Para curar ninguém. Quando aquela mulher se aproxima. Ele não tem trabalho algum. Ele convida ela à frente. E fala. Minha filha. Estás livre. Da tua enfermidade. Estás livre. Da tua enfermidade. Estás livre. Da tua enfermidade. E aquela mulher. A Bíblia diz. Que ela levanta-se. E começa a glorificar. Aquele que é digno. Aquele que é. Que era. E o que há de vir. E quando ela começa a glorificar. Quando o glória sai da boca daquela mulher. O chefe da sinagoga fica indignado. Muita gente vai se incomodar com o teu glória a Deus. Olha aí. Aleluia. Muita gente vai se incomodar com o teu aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Ele não foi nem um pouco ético. Irmãos. Jesus ainda estava falando. E o texto diz que ele tomou a palavra de Jesus. A qual ele tinha dado. Olha aí. Ele tomou o microfone da mão de Jesus. E falou. Deixa que agora falo eu. E aí ele começa a dizer. Olha o versículo 14. Tomando a palavra o chefe da sinagoga. Indignado porque Jesus curava no sábado. Disse a multidão. Seis dias em que a mister trabalhar. Neste dia vinde para ser curado. Em outras palavras ele estava dizendo. Jesus. Você não podia curar essa mulher no sábado. Mulher. Você não poderia ter vindo aqui buscar a cura. Aí Jesus falou. Meu querido. Eu não fiz trabalho algum. Eu não fiz trabalho algum. Eu não fiz trabalho algum. Meu trabalho. É fazer a vontade do meu pai. Se o meu pai mandou eu pôr as mãos sobre ela. E declarar que ela estava livre. Eu fiz. O que ele pediu. Porque eu e meu pai somos um. Eu e meu pai somos um. Eu e meu pai somos um. Eu e cada carra se decandará. Aleluia. Meu Deus. Eu já quero encerrar. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Olha aí. Olha aí. Aleluia. Há uma presença muito forte me tomando aqui. Aleluia. Aleluia. Jesus toma a palavra de volta e fala hipócrita. Olha. Tome. Por acaso você não pega o seu boi. Para levar para beber em dia de sábado. Meu Deus. Os judeus preocupavam-se mais. Com boi. Do que com gente. Aquela mulher talvez nunca tinha ouvido a palavra amor. Olha. E quando ela entra na sinagoga. Está Jesus lá com aquela voz manta dizendo. Eu amo. Os que me amam. Aleluia. Os que diligentemente me buscam me achar. Aleluia. Aleluia. Lembra que eu falei? Quem busca encontra. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Mas eu te digo que quem busca encontra. Quem persevera encontra. Quem tem paciência encontra. Quem adquire experiência encontra. Quem tem a esperança encontra. Aquela mulher tinha um sonho. E o sonho foi aflorado naquele dia. E ela glorificava a Deus. E olhava para o céu dizendo. Eu realizei o meu sonho. Eu estou olhando que o céu é azul. Eu não sinto mais dores nas minhas costas. Eu ando como uma pessoa normal. Jesus chama aquele chefe da sinagoga de hipócrita. E diz no versículo de Nessete. Que dizendo ele isto. Todos os seus adversários se envergonharam. E glorificava a ele. Por todos os seus gloriosos feitos. Que ele realizava. O texto diz na exegese correta. Que os adversários que se envergonharam. Foram os adversários de Jesus. Porém quando eu sou amigo de Jesus. Na carta que João escreveu. Na primeira carta de João. Capítulo 2 versículo 15. Ele me afirma. Que quando eu sou amigo de Deus. Eu me constituo o inimigo do mundo. Então os adversários de Jesus. Era também adversário daquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. Os teus adversários. Vão se impressionar. Com o que Deus fará na tua vida. Mas eu não estou aqui meus queridos. Com mensagem sensacionalista não. Porque para que você alcance o seu milagre. Há uma condição. Persevere. Tenha paciência para esperar. Adquira a experiência necessária. E nunca em circunstância alguma. Acabe ou deixe de lado. A esperança de que um dia você vai alcançar. Existe uma esperança da igreja do Senhor. A esperança é essa. Que um dia Jesus voltará. E nós não podemos perder a esperança. Em circunstância alguma. Porque o mundo se curva. Mas a igreja permanece de pé. O mundo abaixa a cabeça. Mas a igreja permanece de pé. A Bíblia diz. Capítulo 1. Versículo 12. Da carta de Tiago. Que bem-aventurado. Bem-aventurado. E mais que feliz. Mais que feliz. É aquele que suporta a aprovação até o final. Porque sendo aprovado por Deus. Receberá uma coroa de glória. A qual ele preparou. E separou. Para aqueles que o amam. Fique de pé. Eu já vou orar para encerrar. Fometo. Meu tempo já foi. Mas eu quero fazer dois convites nessa noite. Com o pênisão do postulho. O primeiro convite. É que eu quero saber se tem alguém neste lugar. Que ainda não é crente. E quer vir aceitar a Jesus. Se não tiver meus queridos. Que beça. Maravilha. Mas o segundo pedido que eu quero fazer. É que venha aqui a frente. Quem chegou a este lugar de cabeça baixa. Hoje é dia que Deus quer colocar a tua cabeça de pé. Para que você possa olhar para o céu e dizer. Leva os meus olhos para o monte. Porque é de lá que vem o meu socorro. Se tiver alguém que precisa de oração. Meu querido. Eu sei que eu sou um jovem. Eu sou um menino. Eu comecei ontem. Mas se tem alguém que precisa de oração. Meu querido. Venha aqui na frente. Não é a minha oração que vai te fazer alcançar o milagre. É a tua posição diante de Deus. Que vai fazer com que o milagre se evidencie sobre a sua vida. Eu vou orar e vou encerrar, meus irmãos. Eu não podia sair daqui sem fazer esse convite. Porque se Deus falou dessa forma. É porque tem pessoas que chegam cabisbaixas nesse lugar. E precisam sair dessa noite de cabeça erguita. Aquela mulher saiu. E o povo começava a dizer. Olha, ela vai aí curvada de novo. Mal sabia eles. Que ela ia assim para o culto. Mas voltaria assim para a casa. E é dessa forma que eu quero propor que você saia nessa noite. Eu vou orar e vou passar o microfone para o pastor. Se você é igreja do Senhor. Estenda a sua mão para os irmãos que estão aqui na frente. E ore comigo. Não é minha oração que faz cair fogo do céu. Não, irmãos. Para com isso. Ore para que Deus possa pôr o espírito dessas pessoas de pé. Para que eles possam voltar para casa. E fazer aquilo que Deus propôs em seu coração. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Porque tu és fiel, justo e santo. Nós reconhecemos a tua soberania. E sabemos que tu és o Deus, Pai, de toda a criação. Nós queremos pedir, meu Deus. Para que essas pessoas que vieram aqui à frente. Possam receber do Senhor. Aquilo que o Senhor preparou para entregá-las nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus. Faz, Pai, como fizeste na vida daquela mulher. Põe eles de pé, meu Deus. Que eles possam voltar para suas casas, Pai. E de cabeça erguida. Possam entrar, Pai, na porta da sua casa. Dizendo, chegou aquele que vai fazer a diferença dentro deste lar. Que eles possam se conscientizar, meu Deus. Da posição que tem diante da tua presença. E possam entrar, meu Pai, em suas casas. E sair por essas portas. De uma maneira diferente a qual entraram. E o Senhor, eu creio que já conscientizou, Pai. Cada um desses que vieram à frente. Que crente não deve andar de cabeça baixa. Então, nessa noite, Papai. Levanta-os, meu Deus. Levanta, Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor é especialista. E levanta, Pai, aquele que está caído. A tua palavra diz no livro de Salmo. Que o homem bom pode cair. Mas não ficará caído. Porque a tua destra poderosa o levantará. A tua mão, meu Deus. Que sustenta os pastores da igreja. Possa levantar essas pessoas. Que aqui chegaram. A tua palavra nos afirma. Que o Senhor dá força ao cansado. E ficou desanimado, meu Pai. Revigore essas pessoas que vieram à frente, meu Deus. Dá força a essas pessoas que vieram à frente, meu Pai. Torna as, Pai, pessoas perseverantes, Pai. Pessoas pacientes, meu Deus. Faz com que elas adquiram experiência. E possam nunca, Pai. Perder a esperança. De que alcançarão aquilo que precisam. Deus, no nome de Jesus. Eu os abençoo. Com a autoridade a qual o Senhor me concede nessa noite. No nome de Jesus. Sela com a tua promessa. Todas essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê, diga bem.